Be Keeper, Rede de Vingança, é um filme de ação e suspense que estreia em janeiro de 2024 nos cinemas. O filme é dirigido por David Ayer, e estrelado por Jason Statham, que interpreta um ex-agente de uma organização secreta e poderosa chamada Be Keepers. Após sua vizinha perder suas economias em um golpe de phishing e se suicidar, ele decide se vingar da empresa responsável pelo crime. No entanto, ele descobre que a corrupção vai até o topo do governo e que terá que enfrentar o FBI e outros agentes dos Estados Unidos. O filme promete muita ação, tiroteios, combates corpo a corpo e cenas impressionantes. No Brasil, o longa entra em cartaz em 11 de janeiro de 2024. Obrigado e até a próxima!